Cheirinho de GOT? É, mano, galera, um pessoal foi lá na Califórnia testar Dragon's Dogma 2, né, eu acho que já não é mais novidade pra ninguém, ontem saiu várias previews e, sim, geral tá surtando positivamente no game, muitos estão dizendo sim que é um forte concorrente ao GOT, e eu não duvido muito não, do que eu testei, infelizmente eu testei apenas uma hora do jogo, né, a convite da Capcom Brasil, o qual eu agradeço, e posso dizer pra vocês que sim, o jogo é maravilhoso, só que os caras tiveram um acesso maior testando outras vocações, e nesse vídeo eu quero comentar em resumo quais são as novidades, o que a galera tem achado de interessante, o que é preocupante e se até o momento tá mais pra positivo ou pra negativo. Se você não me conhece, eu sou o Kalil, você está no GamerLiu Games, e olha, já faz um tempo que a gente não faz vídeo nesse formato aqui, é, mais editado, né, geralmente eu tô aparecendo e tal, tô gostando de fazer vídeos opinativos, assim, espontâneos, né, onde eu ligo a câmera e começo a falar, mas hoje resolvi voltar pro formato antigo só pra dar uma variada. Dá uma olhada, veja o conteúdo do canal, nós estamos fazendo uma cobertura enorme de Dragon's Dogma 2, e se você ainda não conhece essa cobertura, se você não tá a par das novidades, dê uma olhada aqui no comentário fixado, que eu deixo um link especial da nossa playlist pra você, junto também da nossa preview, né, que nós fizemos aí junto da Capcom Brasil no ano passado. Bora lá? Só vamos! Bom, pessoal, a começar com uma série de entrevistas que os diretores fizeram pra diversos veículos, né, e em uma dessas entrevistas, o produtor do jogo, o Hirabayashi, ele comentou que esse tempo todo de espera, né, não foi por algo muito complexo, não. Aconteceu simplesmente por cronograma, né, ao longo dos últimos anos, aí a Capcom, ela trabalhou em bastante títulos de enorme orçamento, e como essa sequência do Dragon's Dogma, né, onde o original é de lá atrás, 2010, por aí, né, há 12, 13 anos atrás, eles precisavam de muitos recursos, e pra dar aquela equilibrada e uma atenção maior da publisher, eles resolveram esperar o momento certo, né, a gente teve uma sequência gigante de muitos lançamentos da Capcom, principalmente aí Resident Evil, então eles não queriam, né, encavalar as coisas, pular na frente, não. Resolveram esperar, e o resultado é esse jogo que nós vamos ver agora. Agora, abre aspas, é simplesmente o caso de uma empresa com muitas séries grandes em andamento ao mesmo tempo, embora nós, é claro, amemos Dragon's Dogma, e Itsuno-san tenha comentado que adoraria voltar imediatamente a isso, havia muitos projetos agendados, e ele teve que focar sua atenção em outros jogos por um tempo, antes de poder voltar pra franquia. Então, é isso, é por conta disso que Dragon's Dogma acabou, né, demorando aí 12 anos pra ser produzido. Abre aspas. Não é também apenas uma questão de cronograma, esses jogos, especialmente jogos com estilo de mundo aberto, exigem uma enorme quantidade de recursos, mão de obra e tempo de desenvolvimento, planejamento também pra ser implementados. Portanto, as estrelas realmente tiveram que se alinhar pra que o diretor, uma equipe grande o suficiente também, e os recursos estivessem disponíveis no momento certo pra que ele voltasse. Outra questão que inicialmente trouxe bastante preocupação, e eu até me expressei em relação a isso em vídeos anteriores, foi aquela questão de ter apenas um único ficheiro, um único save durante o jogo inteiro, e é verdade, tá? A galera que testou pôde comprovar isso aí, e inclusive fizeram entrevistas com o Hideaki Tsuno, no qual ele comentou e revelou que essa decisão de limitar os saves, né, de gravação, ela foi deliberada. Ou seja, era isso mesmo que eles queriam, foi discutida, foi debatida e decidiram isso. Ele comentou que o jogo oferece algumas opções alternativas pra galera que estiver jogando, como por exemplo aí a possibilidade, né, de carregar o jogo a partir de uma última estalagem onde a galera descansou. Tipo, isso meio que garante, né, aos jogadores que não tenham que... é... como é que eu vou dizer? Bom, meio que garante que se você... se acontecer alguma coisa, né, você não vai voltar exatamente daquele ponto ali, caso você não queira, né, tem como você voltar da última estalagem. Então, exemplo, digamos que eu tô... pelo menos é como eu penso, né, que vai ser... Eu tô ali jogando e tal, encontro um bagulho muito louco do nada, e eu falo, putz, mano, eu queria gravar isso aqui, mas agora eu já encontrei o negócio, e agora, simples, se realmente funcionar desse jeito, eu vou poder voltar o meu... o meu carregamento, né, da última estalagem que eu descansei pra seguir aquele caminho de novo agora gravando, meio que salvou o meu trampo, tá ligado? Eu acho que ajuda muito também quem estiver jogando. A única coisa que eu continuo achando que não é legal esse lance de um único save é a questão de que... espero que não aconteça, né, mas a galera já comentou que aconteceu no primeiro game, se acontecer de novo vai ser uma merda, que é a questão de bugar o seu save de alguma forma, isso pra galera que tá jogando em consoles, né, quem estiver jogando no PC é só ficar fazendo cópia do save e alegria, mas digamos que bugou o seu save, você não tem cópia disso em nenhum lugar, você vai começar o jogo do zero. Infelizmente, muitos games, né, hoje em dia, vêm com problemas que a gente não sabe, né, e a gente viu casos recentes de jogos de pessoas, né, que perderam aí saves com 70, 120, 300 horas e aí teve que começar do zero porque a empresa responsável não conseguiu trazer de volta, né, os dados. Então, assim, esse é um problema. Eu espero que não aconteça nesse game, né, algumas pessoas comentaram uma vez que a gente falou sobre isso, comentaram que aconteceram com eles no primeiro jogo, isso foi frustrante e tal, então eu espero que realmente isso seja corrigido definitivamente nessa versão, esteja tudo ok, né, mas é confirmado, realmente é um único ficheiro, é um único save, e esse lance aí de poder voltar na última instalagem onde a galera descansou, pra mim é uma novidade muito bem-vinda, e agora falta a gente testar mesmo na prática pra ver se realmente é desse jeito e como isso funciona. O que eu posso dizer pra vocês nesse momento é que toda e qualquer instalagem que eu ver, eu vou fazer meu boneco dormir. E aconselho vocês a fazer a mesma coisa, tá? Sobre a questão de frame rate, né, os FPS, nós já fizemos um vídeo dedicado a esse assunto, mas vale a pena caso você não tenha visto, caso você não tenha, né, acompanhado aqui, basicamente o jogo ele realmente não tem um modo gráfico, tá? Assim como outros jogos da empresa e jogos atuais mesmo de outras empresas como Final Fantasy Rebirth, onde você pode escolher jogar entre o modo fidelidade e o modo desempenho, né? Não, em Dragon's Dogma você não tem isso, existe um único modo gráfico geral pro game, tá? Onde os frames, né, os FPS, eles são variáveis, são ilimitados, são desbloqueados, mas infelizmente pelos testes que diversos sites fizeram e já postaram, não tá muito satisfatório não. Pra PC, quem tem um PC parrudo vai se beneficiar bastante, podendo chegar a níveis estratosféricos se o port estiver legal. Mas no PlayStation 5, por exemplo, o jogo ele tá rodando a 30 frames, horas chegando a 35, 40 e a 24 frames, o que pra mim é muito ruim, tá? Pra ser bem honesto, isso é inaceitável, porque, cara, se eles quiserem deixar com que o usuário tenha uma boa experiência, se essa é real, mano, seta isso, trava isso a 30 frames e acabou. 30 frames, 4K dinâmico, já era, o problema tá resolvido, né? Daí, sei lá, mais pra frente os caras continuam trabalhando na otimização e soltam aí um patch, né, com o modo desempenho, nem que cobre bastante da resolução e tal, mas pelo menos tem, tá ligado? Eu prefiro isso do que deixar do jeito que, aparentemente, nós vamos receber o game, né? Dessa forma, a gente vai poder tá jogando o game e ele vai tá ali, né? 30 FPS, 31 FPS do nada, 24, 25, isso é muito ruim. Pelos vídeos que nós vimos, muitos deles, né, apresentam uma fluidez, assim, super legal e tal, só que são vídeos capados e cortados, né? Ninguém jogou o game, ninguém postou o game sem corte nenhum pra gente ver exatamente, né, os pontos exatos, se isso, se essa queda, né, abaixo de 30 acontece. Então, a real, mano, na minha opinião, a engine é pesada, tá ligado? E o console não tá conseguindo acompanhar isso, né? Então, é bem possível que nós tenhamos aí Dragon's Dogma nos consoles, 30 frames pra baixo. É preocupante pra um caramba, tá? Eu aconselho você a aguardar uma demonstração do jogo pra testar e ver como é que vai ser o desempenho disso na prática, esperar análises finais do game, né, que provavelmente vão sair um ou dois dias antes do lançamento, mas a verdade é essa, tá? Não existe mesmo um modo gráfico, é um só e, ainda assim, não está satisfatório como deveria. Fora essas questões, o jogo foi elogiado demais, principalmente por se parecer muito, né, com o primeiro game, aos olhos, né, da Game Informer, por exemplo, IGN, a galera que testou, o jogo é basicamente o primeiro game, sim, porém, em sua versão definitiva, atual e mais imersiva até. Teve um exemplo que um deles comentaram, né, que basicamente, nessas três horas, ele não conseguiu completar o objetivo principal dele, porque da onde ele tinha que ir até a cidade que ele precisava chegar pra cumprir esse primeiro objetivo, ele encontrou uma porrada de outras atividades interessantes que o fez parar tudo, fazer cada uma delas, pra depois tentar concluir a sua quest. Então, assim, Dragon's Dogma é, sim, um jogo imersivo, lotado de coisa pra fazer e eu fico muito feliz porque é o tipo de coisa que vai fazer com que o jogador sinta, né, que o seu dinheiro foi bem investido. É legal você pegar um game e jogar ali umas 30 horas, acabou e tal, pode até ser, mas o mais interessante, pra quem hoje paga 350, 400, 500 reais num game, é se manter, primeiro, interessado no game, fazendo coisas diversas, coisas diferentes e por um tempo considerável, né. Então, eu acredito que, nesses quesitos, Dragon's Dogma definitivamente vai, sim, cumprir o seu papel, né. Eu me lembro que, quando eu joguei o ano passado, uma horinha dele, foi meio que a mesma coisa. Eu entrei numa cidade e eu me deparei com um monte de gente, né, falando sobre situações, me dando quests secundárias, quando eu saía explorar no mapa, o meu peão, né, ele sempre me indicava um lugar diferente pra ir daquele que eu tava indo e eu ia lá por curiosidade e acabava encontrando algo completamente diferente do qual eu não esperava. Então, sim, é esse tipo de jogo e pra quem tá, né, animado pra se internar, pra hibernar em um jogo por vários meses, eu acho que vai ser a pegada aqui, né. A organicidade com que as coisas vão acontecendo no mapa também foi muito elogiado, né, e isso é algo que eu defendo muito desde Red Dead Redemption 2, que foi o primeiro jogo que eu joguei, em que as coisas iam acontecendo de maneira que eu não previa e aquilo parecia um mundo real. Se realmente Dragon's Dogma estiver próximo disso, pô, ponto positivo e eu fico muito feliz com isso. Teve uma situação em que eles comentaram que, cara, se a gente demorar muito pra ajudar uma pessoa, essa pessoa pode morrer e a missão falha, tá ligado? E tipo, dá pra voltar? Não, não dá pra voltar. Teoricamente, se você tiver dormido em uma estalagem e tal, você consegue voltar e se save da estalagem, mas vai saber quanto tempo faz que você dormiu, né, talvez não valha a pena voltar e aí você vai ter que continuar dali pra frente com essa missão falha. Então, assim, é esse tipo de coisa, esse tipo de grandeza, né, que a gente não vê muito em games hoje em dia e eu acho muito interessante que em Dragon's Dogma a experiência vai ser nesse nível. Nesse teste em específico que o pessoal fez, eles puderam testar classes que eu não testei no meu teste. Eles testaram o Lança Mística e o Arqueiro Mágico, né, se eu não estiver enganado, são esse o nome das vocações, no qual você tem aí, né, nesse exemplo, vocações híbridas, né, mescladas. E de todos eles, o Lança Mística é o que eu mais estou ansioso e curioso pra testar porque ele é rápido, ele se teleporta, ele usa magia e, claro, a Lança é um dos... pelo menos pra mim, né, em jogos de RPG, é uma das armas que eu mais utilizo por te manter safe e ao mesmo tempo causar dano ao inimigo. Cara, tô bem animado, pelo que a galera falou, dessas duas vocações mistas são, de fato, diferentes e poderosas. Você tá animado pra elas? Comenta aí. Por fim, é possível ver nas capturas, iguais essa que você tá vendo ao fundo, que a galera encontrou com muitos desafios, muitos monstros, né, diferentes dos quais eu tinha visto no meu teste e do qual até mesmo a empresa já havia divulgado, né, então eu fico só pensando comigo quantos outros tantos, né, existem e nós ainda não vimos, porque, obviamente, penso eu, pelo menos assim, que eles não vão mostrar tudo, né, então eu tenho certeza que a gente vai chegar no game e ainda vamos nos deparar com coisas que a gente nem imaginava, com monstros que a gente nem sonhava, com situações e quests completamente diferentes e bem pensadas, já que em uma dessas entrevistas recentes agora, o Itsuno comentou que eles se esforçaram muito em colocar muita, muita, muita coisa aleatória dentro do mapa pra que realmente o jogador possa fazer, né? Às vezes pode parecer a extinção de linguiça em outros jogos, mas aqui eu tô querendo pelo menos acreditar que é diferente, né? Enfim, de tudo que eu ouvi, eu acho que o que eu mais li, né, e ouvi também nos vídeos de maneira unânime, é que o jogo é incrível e que sim, é um forte candidato a Game of the Year, sim, pessoal, então é pedrada. Bom, essas são as impressões, pelo menos, um resumo bem pequeno, né, próximo de tudo aquilo que a galera falou, eu incito você a ver o máximo de vídeos pela internet, como também ler o máximo de artigo, porque cada um tá trazendo uma experiência diferente de alguém que testou, e pode ser que um ou outro mostre coisas que a gente nem sonhava em falar, tá ligado? E acabamos não vendo, e por isso não trouxemos. Então, vá lá, veja, e se Deus quiser, se essa demo for anunciada hoje no evento da Capcom, meu Deus do céu, eu vou ficar feliz demais. Se ficar disponível também hoje, caso seja anunciado, mano, vocês podem esperar a gente virar aí à madrugada jogando hoje, tá? Enfim, é isso aí, vamos torcer, beijo no coração, à noite vejo todos vocês aqui durante a transmissão que começa às 20 horas, 20 horas não, eu vou começar mais cedo, lá pelas 19, 19h30, você cola aqui, e bora bater esse papo ao vivo, tá bom? Beijo no coração, é nóis, valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.